Segundo Jeff Walker, não importa o tamanho da sua visão, ela não é suficiente, pois você sempre pode fazer mais e melhor. Eu sou Kátia Bazan e hoje eu quero falar sobre um dos erros que todo terapeuta comete e que eu cometia também, que é não ter visão e nem se imaginar no cenário ideal, com prosperidade financeira, sabendo quanto quer ganhar por mês, com agenda lotada de clientes, sabendo quantas vidas você quer impactar por dia e realmente conquistando o tão sonhado sucesso profissional. Se você é terapeuta holístico, trabalha com reiki, regressão, florais, maçoterapia, acupuntura ou outra terapia alternativa, saiba que esse vídeo é pra você, o lugar onde você tem que estar pra se tornar um terapeuta de sucesso e ter a vida que você mais ama. Imagine agora que você olha pra trás e se vê num momento muito especial. Você está confiante porque você está desempenhando seu papel, se tornou autoridade no que faz e as pessoas já te dão a credibilidade que você merece. E o mais legal de tudo isso é que você vislumbrou essa realidade e que olha pra trás, mesmo diante de algumas dificuldades pra chegar onde chegou, você viu que tudo valeu muito a pena. Não há sensação melhor do que ver que você superou e conseguiu algo. E depois que você tiver o tanto de clientes que quer atender por dia, fluindo, quando tiver a prosperidade financeira que almejou, o que acontece? É o cenário perfeito? Pode ser que você pense que sim, mas eu acredito que não. E sabe por quê? Esses dias eu estive num evento com milhares de empresários, pois amo estudar pessoas de sucesso e também empreendedorismo. E nesse encontro, muitos palestrantes falaram sobre o que acontece em cada estágio do nosso crescimento profissional. E quando eu olho pra trás, eu vejo que tudo isso aconteceu comigo e vai acontecer com você. Olha só! No início, o nosso foco é ganhar dinheiro, porque dinheiro é o oxigênio de qualquer negócio. E aí vai chegar o momento em que você realmente vai conquistar a prosperidade que quer pra si e pro seu negócio. Depois você vai começar a despertar e viver pra sua missão de vida, mais do que tudo, porque você já conquistou o que queria. Certo? Pois bem, o que acontece é que você não vai mais trabalhar por dinheiro, mas porque quer continuar transformando vidas. Entende o que eu quero te dizer? Agora, não dá pra ser hipócrita e não considerar a importância do dinheiro na nossa vida. E o pior de tudo isso é que o terapeuta parece que ele não quer se render a essa questão por pura crença limitante. E por dois motivos que eu vou te falar agora. Primeiro, você não vê o seu trabalho como um empreendimento, portanto não acredita no seu crescimento pra ter prosperidade e também sucesso profissional. E o motivo dois, acha que não pode querer ter sucesso nessa área porque ajuda pessoas. A dica é, pense grande, voe alto e esteja entre pessoas que vão te ajudar a viver a realidade que você quer. Napoleão Rio diz que você é a média das cinco pessoas mais próximas de você e essa é uma escolha totalmente sua. E mais, depois que você for mudando de fase, sempre vai ter o próximo nível, você sempre vai querer mais. E eu acho isso incrível, eu acho mágico. Não acredito em pessoas que querem o suficiente. Querer o suficiente é viver na mediocridade. E eu espero que você pense e seja assim como eu. Por isso, logo eu vou disponibilizar uma série de webinários, onde eu vou revelar como o terapeuta pode fazer o caminho que eu fiz pra faturar 10 mil reais por mês, realizar a sua missão e lotar a sua agenda de clientes. Por isso, aqui embaixo tem um link pra você já se inscrever e garantir a sua vaga e também saber a próxima data desses encontros. Se você gostou desse vídeo, acredito que sim, se inscreva no meu canal. E eu ficaria muito grata se você compartilhasse ele com mais terapeutas. Então clica aqui embaixo e se inscreve pra ir lá pra página onde será o nosso encontro ao vivo. Um grande beijo e eu te encontro lá.